A saúde, né, que hoje vem culminar o esforço, já vem de algum tempo no sentido de auxiliar os próximos anos de Deus a enfrentar a sua crise. Já havia sido tomado uma série de providências ali no governo federal, de renegociar sempre tudo com a Caixa, uma série de providências no sentido de escalonar, parcelar e retirar o hospital. E agora, com o aporte de recursos mais adequados, será possível também reabrir os vitileiros do TI e vários serviços que estavam sendo desassistidos e difundidos. Então é muito importante para o secretário também anunciar recursos aqui para o seu grupo. Nós temos que fazer um grande referador no sentido de vencer as existências e políticas em relação a isso. E achamos que é importante que o hospital possa conseguir a obra. É um desafio que vem de casa, de ponto de 10 milhões de reais em parcelas de coisas, permitindo que a obra não parte e um esforço maior.